Uma notícia realmente surpreendente aqui, porque a Viih Tube revelou que foi estul. Eu não posso completar essa palavra, né pessoal? Mas vocês sabem muito bem, aquele crime hediondo, né? E aí ela revela que quem fez isso com ela, fez quando ela tinha 16 anos, ela já era famosa, e foi uma pessoa do meio, uma pessoa que também trabalha com internet. Eu não entendi muito bem o que a pessoa faz, né? Mas é uma pessoa do meio e pelo jeito é uma pessoa muito influente, porque ela não quis denunciar com medo de não ter como provar e também de ser tira como mentirosa e tudo mais, mas ela contou isso no livro dela, esse detalhe assustador da sua vida. Inclusive ela disse que chegou a beijar esse rapaz, né? E foi em uma viagem. E aí ela conheceu ele, trocou alguns beijos com ele e disse que não, disse que não queria nada mais além daquilo, né? Só que aí o rapaz, de forma violenta, acabou forçando a situação. Ela diz o seguinte, A culpa do estu é sempre do estu, a dor, nunca da vítima. Naquela época, não tinha consciência de que não precisava me envergonhar. É o tipo de coisa que a gente não esquece. E aí ela finaliza dizendo que até hoje em dia convive com quem cometeu esse ato. Até hoje sou obrigada a conviver com o homem que me estu, porque trabalhamos no mesmo meio, o que me dá calafrios. Cara, que história, né? Que história, gente. E agora eu acredito assim que todo mundo que viu essa história e que se chocou com isso, assim como eu me choquei, que faça uma campanha pra que a Viih Tube denuncie, né? E revele quem é esse rapaz aí. Porque por mais que ela não tenha como provar, mas a palavra dela já vale, né? A palavra dela já vale. Se ela tá dizendo aqui, e óbvio, ela deve ter alguma forma como provar, vamos aguardar aí. Eu acho que esse daqui foi o primeiro passo, né? Ela já externou pro público toda a situação, já contou o que aconteceu. E eu acho que o próximo passo é ela sem denunciar. Porque conviver com uma pessoa que fez isso, imaginem só o quão nojento é, né? Bom, pessoal, no mais é isso. Eu volto aqui com mais informações. Ainda não temos mais informações, porém teremos. E assim que tiver, eu volto aqui com novos vídeos. Bom, muito obrigado por terem assistido. Até a próxima notícia, inclusive sobre esse caso que eu vou acompanhar de perto. E vou fazer a pressão necessária pra que seja exposto quem fez isso com a VTube. E vou estar aqui no canal sempre gravando vídeos sobre. Então fiquem ligados aqui no canal pra vocês não perderem absolutamente nada. Até o próximo vídeo e tchau.